Há exatamente 11 dias atrás compartilhei o link pra galera comprar esses dois carinhas aqui com e sem GPS no meu canal do WhatsApp e no grupo do WhatsApp. Paguei R$179,42 na versão sem GPS e já tá com imposto. E paguei R$289 na versão com GPS e já tá com imposto. No dia da gravação desse vídeo, eu dei uma olhada e ele tá R$3,00 mais barato. Se você for comprar essa versão com GPS de R$289, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o valor que você pagou já com imposto. Antes de gravar esse vídeo, fiz uma enquete no meu Instagram e a galera acabou escolhendo aí a versão com GPS o primeiro vídeo. Então vou deixar aqui o nosso modelinho sem GPS pra abrir depois. Vamos abrir primeiramente a versão com GPS. E esse drone parece muito um dronezinho que eu testei aqui recentemente no canal. Se você souber, também deixa aqui embaixo nos comentários. O canal bateu 100 mil seguidores, meus amigos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão me seguindo. Vamos abrir nossa caixa e já deixa aquele like. Assiste esse vídeo até o final pra gente alcançar cada vez metas maiores. Vamos lá. Tá aqui o meninão. Engraçado de tudo isso que quando eu recebi esse carinho até fiz uma brincadeira lá no meu Instagram sobre a questão do pacote, né? Olha só isso, galera. Tá bem vagabundinho esse pacote aqui do vendedor. Espero que ele possa melhorar esse pacote. Espero que meu drone tenha chego aqui tudo certinho sem nenhum tipo de dor de cabeça. Parece que o meu drone foi literalmente embalado a vaca. Vamos verificar se tá tudo aqui certinho conforme o que a gente espera. Comprei com exatamente uma bateria. Olha só! Tem aqui um rádio controle. Particularmente eu acho que eu já testei algum modelo com esse mesmo rádio controle. Não me lembra. Tá aqui um meninão. Ah, eu já testei um drone com esse mesmo perfil, certeza. Bateria de 3.7 volts, 2.000 miliamperes. Tá aqui um meninão. Vamos abrir aqui, ó. Temos o sensor anticolisão na direita, esquerda, pra frente e pra trás. Tudo visto aqui na parte de cima também. O top dele é pra ele localizar o solo e ficar sempre travado. Então é um drone aí custo-benefício com aquela segurança que a gente tem de TGPS. Abaixo de 300 reais. Espero que continue assim. Eles vêm com motores brushless. O motor brushless ele tem uma durabilidade maior, questão de vento, questão de resistência. Não vai queimar com facilidade. Você vai conseguir ter um desempenho bem melhor. A rotação do motor é muito mais forte. E não é qualquer coisinha que vai danificar esse motor. Max, mas esse motor aqui ele não queima? Ele pode acabar danificando sim, mas é muito difícil acontecer. Ó, acompanha o stick. Vem separado aqui pra gente encaixar, pra facilitar a cação do pacote. Quatro hélices reserva. Não necessariamente se você for comprar esse drone em outro momento. O seu vai vir com quatro hélices. Você já viu situação que eu fiz aqui o vídeo unboxing, que veio com quatro hélices. Aí o cara falou, ah, meu, veio com oito. Tem alguma coisa de errado? Não. Você foi presenteado com uma quantidade maior. Mas pode acontecer do vendedor anunciar somente com quatro hélices reserva. Aí pode mudar de lote e conforme o vendedor estiver anunciando. Esse modelinho aqui eu comprei a versão 8K. Mas, galera, a qualidade de imagem de cisuranezinha aqui é simples, tá? Então, se você comprou pensando que você vai ter uma imagem cinematográfica, eu te pergunto aonde você compra uma câmera de boa qualidade por duzentos e poucos reais. A câmera é um bônus. Interessante aqui que é um drone custo-benefício pra você aprender a pilotar, ter noção de voo e pegar as manhas. Aí no futuro você parte pra um drone superior. Não sei quando que você tá vendo esse vídeo aqui, mas tem diversos drones que gravam uma resolução bem melhor. Inclusive, eu vou deixar um QR Code aqui se você tá olhando pela TV, no canal WhatsApp. Onde eu posto diariamente promoções quando tem em modelos novos. E também tem fixado os comentários na descrição. Acesse o canal do WhatsApp e fique por dentro de tudo. Se tiver alguma promoção, eu vou postar. Quando tiver algum sorteio aqui no canal, de modo geral, eu posto sempre lá no WhatsApp. Então, me acompanhe em todas as redes sociais, além do WhatsApp, pra você não perder nenhuma promoção e nenhuma brincadeira que eu venha fazer no futuro. Coisa que já está acontecendo no momento da gravação desse vídeo. Temos aqui o nosso aplicativo. Só de olhar a imagem, eu já sei. É o KY. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, o aplicativo cair com UFO. Vamos tentar conectar no nosso aplicativo Wi-Fi UAV. Uma curiosidade. Esse drone aqui, pelo rastreio, ele teria o drone com GPS. Não é normal vir o aplicativo cair com UFO nesse drone, tá? Eu acho que vai ter alguma coisa de errado. Ou o vendedor se confundiu aqui, referente à questão das especificações. Então, por enquanto, eu tô desconfiado. Esse drone quer sem GPS. E vamos saber quando eu abrir esse daqui, tá? Vamos ver. Vamos ver com o decorrer do vídeo aqui que vai acontecer. Quando você compra da China, tudo pode acontecer, meus amigos. Por isso que eu vou tentar passar o máximo de informações pra vocês e indicar os melhores vendedores. Se não tem problema com esse vendedor, eu vou procurar um vendedor de confiança pra deixar fixado nos comentários e na descrição. Quando você acaba de receber o seu drone, você já pega a sua bateria e coloca pra carregar. Essa bateria, na hora que você conecta pra carregar, ela acende uma LED vermelha. Apagou a LED vermelha, quer dizer que a bateria já tá carregada. Não demora muito tempo, em torno de uma hora e meia a duas horas. Não pode deixar essa bateria carregando por muito tempo. Então, você pode acabar danificando a sua bateria. E aproveitando, falando de bateria, pode carregar sim, carregador turbo. Pelo menos eu carrego, nunca tive nenhum tipo de problema. Acabou de utilizar a sua bateria, tem que esperar ela esfriar pra você colocar ela pra carregar novamente. Então, já pega todas essas dicas e vai anotar. Aqui no rádio controle, a gente vai precisar de três pilhas AA. Vamos colocar aqui as nossas pilhas no seu devido local. Estou utilizando pilhas recarregáveis e pilha que não é recarregável. No meu caso, que testo muitos drones, as pilhas saem voando. Vou deixar fixado nos comentários, pilhas e carregadores recarregável pra você, pra facilitar aí o seu dia a dia. Do nosso lado esquerdo, a gente tem a opção pro drone subir, pro drone descer. Aqui vira no próprio eixo e aqui vira no próprio eixo. E aí você vai subindo proporcionalmente. Geralmente, quando eu tô voando, eu fico aqui controlando toda hora. Tanto pra subir, descer e virar no próprio eixo. Do lado direito, o drone vai pra frente, o drone vai pra trás. Ele vai pra direita, ele vai pra esquerda. É pra estar mais fácil pra vocês. Conforme eu vou pilotando aqui, eu subo o drone aqui do lado esquerdo e vou corrigindo. Eu posso tanto jogar ele todo pra frente e ir corrigindo aqui no próprio eixo, dando tipo um leme nele, sabe? Pra facilitar aí a nossa vida. Então você pode subir e descer o seu drone por aqui, ou você pode ligar aqui direto no cadeado. Agora a gente liga o drone. Depois que ele parar de piscar, você vai vir aqui e vai ligar o nosso rádio controle. E aí nesse caso aqui, você pode fazer aquela calibração pra ele localizar o solo. A partir desse momento ele pode subir. Só que nesse caso aqui, ele tá no modo GPS. Então eu vou aí em local fechado. O modo GPS aqui você vai tirar. Ele vai ficar no off. Se você tentar calibrar o seu drone no modo on dentro de casa, não vai dar certo, porque ele não vai encontrar a quantidade de satélites. E se ele tivesse no modo com GPS, pra ele voltar a bater o RTH, era só apertar esse botão que ele voltava. E aí vai ser uma calibração que a gente vai fazer em seguida. Porque aqui também esse botão provavelmente a gente vai calibrar aqui pra ele encontrar todos os satélites. Enfim, isso daí vai ser uma outra calibração que eu vou fazer num local aberto. Mas pra você voar dentro de casa, lembrando, você vai vir aqui e vai colocar off. E vai abrir aqui, ó. Pra ele localizar o solo. Ó, velocidade 1. Velocidade 2. E velocidade 3, que dá 3. 3 apito aqui, né? A câmera sobe, a câmera desce. Deu um clique, vai tirar uma foto, segurou, ele vai gravar. E quando você segura aqui, ó, tem que estar conectado no aplicativo. Mas aí ele ficou piscando, que tá gravando. E aqui no rádio controle também aparece uma câmera. Eu vou segurar de novo. E se eu der só um clique aqui, ó. Ele tirou uma foto e vai apagar. E aqui provavelmente aí é o sensor anticoelisão. E uma opção pra gente calibrar o drone. Que a gente não fez ainda. A gente vai fazer assim que a gente for fazer o segundo teste. No local aberto. Acho que eu já tenho que levantar o voo. Depois eu mostro a qualidade da imagem. Deixa eu trazer ele um pouquinho pra cá. Ó. Já começamos aqui com o dronezinho, mesmo sem GPS. Mesmo voando na versão dele sem GPS, ele responde de boaça. Tá respondendo bem. Não posso reclamar não. Claro que a gente tá voando num local escuro, né? Então o drone não vai se manter tão estabilizado. Por isso que você tem que sempre ficar de olho pra você não ter dor de cabeça. E você não perder o seu drone. Se você tá voando em um local fechado, o drone tenta se estabilizar. Então conforme vai tendo alguns obstáculos aí embaixo, o seu drone vai jogar pra direita, pra esquerda, pra frente ou pra trás. Vamos testar aqui a velocidade 2. O nosso dronezinho fica mais rápido. Eu sinto que esse daqui é tipo um drone S1S. É suavão de pilotar, é fácil, tá? Então aqui é na velocidade 2. Tá voando de boaça. Vamos ver se tem a velocidade 3. Velocidade 3. O nosso drone vai ficar mais rápido, galera. Esse daqui sou eu fazendo graça, tá? Ah, tem como verificar a questão da câmera. Pera aí, ó. Ó, a câmera desce e a câmera sobe. Pilotar, mexer no rádio controle. Se você nunca pilotou o seu drone pela primeira vez, é uma sensação não muito boa. Então por isso que eu falo, vai em local aberto pra você testar o seu drone. Pra você ter o máximo de confiança possível. No meu caso aqui, em qualquer situação que eu perceber que pode estar errada, eu vou conseguir corrigir o stick com bastante facilidade. Mas se você não tem noção de voo, deixa eu pousar aqui um meninão. Pra pousar, eu só desci o stick, tá? Além de pousar somente pelo stick, você tem também a opção de pousar ele aqui, ó. No nosso cadeado. O cadeado é o mesmo que você da rotação. Se eu apertar de novo o cadeado, o que que acontece? O nosso drone vai subir. Deixa eu descer aqui um meninão. Opa! Ó, vou apertar aqui o cadeado. É só primeiro alinhar o drone. Alinhei o nosso dronezinho. Opa, opa! Aí já puxei pra trás, pra ele não sair fora. Deu pra você entender essa questão aí de calibração? Como você pilota o seu drone? Eu quero ficar mais próximo de você e te explicar da melhor maneira possível. Se você não tá entendendo, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou fazer um outro vídeo mais especificado aí, na prática, se for necessário, até num local aberto. Mas acredito que aqui não é difícil. Só não é interessante você voar com o seu drone dentro de casa, se você não sabe pilotar. Agora, se você é aquele cara que já sabe pilotar, já tem um drone top, e quer esse daqui pra você brincar, tirar um barato, aí já é uma outra história, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu gosto desses dronezinhos baratinhos. Eu vou conectar o aplicativo, conforme o que ele tá me pedindo aqui, e verificar se realmente vai dar certo, conectar no aplicativo Wi-Fi UAV, ou no KYUFO. Primeiramente, eu vou tentar no Wi-Fi UAV. Quando você recebe o seu drone, você precisa conectar o Wi-Fi do seu celular com o Wi-Fi do drone. Não precisa de internet. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente tem o Flow Wi-Fi, que é o nome da rede aí do nosso drone, tá? Inclusive, eu consigo pilotar o meu drone somente com o meu aplicativo aqui, tá? Não necessariamente precisava do rádio. Mas confesso pra vocês que é um pouquinho difícil. Vou tentar conectar de novo. Deu uma falha, vamos ver se vai dar certo. Parece que deu boa, tá desconectando. Vamos tentar de novo aqui, não tem problema. Deixa eu vir aqui, ó. Wi-Fi UAV, vamos ver se vai dar certo. Bom, aqui ele vai me passar algumas informações sobre a questão da conexão, e eu sempre coloco aqui, ó. Sempre conectar, meus amigos. A partir do momento que eu conectei aqui, eu vou vir lá no aplicativo, ó. E vou dar um Start. Será que vai funcionar? Funcionou. Max, tá vindo muito os drones com a câmera invertida. Aí, nesse caso, eu tenho um reverso aqui, ó. E aí, resolvemos. Ó, tô compartilhando aqui a telinha com vocês. Então, conforme que eu falei, ó. Aqui é um bônus da qualidade da imagem, tá? Não é um drone pra você ter uma qualidade de imagem top sofisticada, tá? Ela fica literalmente bem ruim. Eu vou até compartilhar com vocês. Esse dia eu fiz um vídeo com o drone S166, que usa basicamente a mesma câmera que esse daqui. Eu estava num local bem iluminado. Eu vou pedir pra até a patroa colocar aí um takezinho pra vocês verem como muda. E esse daqui, se na hora que eu vou fazer o teste estiver bem iluminado, não estiver ventando pra não ficar tripidando, igual tá aqui agora, ó. A qualidade de imagem vai ficar até que aceitável. Só tem um detalhe nesse drone aqui, que é o que tá me chamando a atenção. É o que tá me deixando meio encafifado. Como pode um drone, nesse perfil aqui, utilizar um aplicativo que não tem conexão para GPS? Aí, no caso, vai ser revelado no próximo vídeo. Isso aí a gente vai conseguir conectar o GPS desse drone perfeitamente no vídeo teste. Eu me comprometo a fazer esse teste pra vocês o quanto antes. Então, a partir do momento que eu soltar esse vídeo unboxing, primeira oportunidade entre dois, três, quatro vídeos no máximo aí, tô falando de dias, uma vez que eu posto vídeo todos os dias, né, eu já vou postar o vídeo teste. Porque se você comprou esse dronezinho aqui, eu não vou te deixar na mão e vou te mostrar como você faz pra utilizar esse carinha. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar aquele joinha se você chegou até o final e gostou desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva pra dar aquela moral. Vou deixar uma playlist do meu lado direito de um drone com GPS, um drone custo-benefício no mesmo perfil desse daqui, pra você depois analisar e fazer um comparativo. É lição de casa isso daqui, tá? E vou deixar uma playlist aqui de um drone também com GPS, porém custo-benefício que tem uma qualidade de imagem decente, 2.7K. Analisa esses dois, verifica o que faz sentido pra você e verifica qual é o seu momento financeiro pra você investir no melhor drone possível. Tamo junto e até o próximo vídeo, meus amigos.